Vou girar um pouquinho. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu a favor de um webdesigner que se recusa a criar sites para atender casais do mesmo sexo. A decisão abre precedente para empresas que recusem atendimento a casais homoafetivos. Estamos com ela direto de Nova York. Mariana Janjá, como traz os detalhes? Mariana, finalmente uma decisão mais progressista dessa Suprema Corte tão conservadora nos Estados Unidos, é isso? É, Raquel, na verdade foi uma decisão que trouxe muita preocupação, porque na verdade a Suprema Corte legislou a favor dessa webdesigner que se recusa a criar sites de casamento, na verdade, para casais homoafetivos. Então, foi uma decisão que foi tomada pela maioria conservadora da Suprema Corte e que causou muita preocupação aqui nos Estados Unidos por poder servir como um precedente para que negócios se recusem a atender não só casais homoafetivos, então pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas também, na verdade, que se recusem a atender pessoas com base no gênero ou com base na cor da pele, enfim. Os juízes que discordaram dessa decisão da Suprema Corte, na verdade, disseram que a Suprema Corte está dando uma garantia, uma licença para que os negócios discriminem, então se recusem a atender um cliente por uma questão ou outra. Então, por isso, foi uma decisão recebida com bastante preocupação aqui. Só para a gente explicar melhor esse caso, essa webdesigner, a Lori Smith, uma webdesigner do Colorado, quer começar a fazer sites para casamentos, ou seja, ela ainda nem começou a prestar esse serviço, mas antes mesmo de começar, ela já queria publicar um texto no site avisando que não faria esse tipo de página para casais homoafetivos porque vai contra as crenças religiosas dela. Mas uma lei do Colorado que proíbe a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, a impedia de publicar esse texto. Então, ela resolveu ir para a justiça contra essa lei e agora ganhou. Os juízes da Suprema Corte entenderam que seria uma violação da primeira emenda da Constituição americana, então uma violação da liberdade de expressão, que ela precisasse fazer isso, precisasse criar sites que vão contra a liberdade religiosa dela. Agora, na discordância, então os juízes que discordaram, os juízes liberais que discordaram, disseram que sim, que na verdade isso abre um precedente perigoso para que os negócios comecem a discriminar, comecem a se recusar a atender pessoas com base, então, na orientação sexual, no gênero, na cor da pele, enfim. Por isso que essa notícia foi recebida com tanta preocupação por aqui. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também disse que está preocupado com isso, disse que vai trabalhar com os estados para tentar conseguir agir de outros meios para garantir que as pessoas ainda tenham esse tipo de proteção, os casais homoafetivos, enfim, pessoas de grupos minoritários que possam ser afetadas por mais essa decisão da Suprema Corte, mas uma decisão conservadora e que vem justamente no último dia do mês de junho, que é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+. A gente teve a parada do orgulho gay aqui em Nova Iorque no final de semana, então é um mês de celebração e aí logo hoje essa decisão considerada super perigosa. É importante a gente lembrar também, Raquel, que aqui nos Estados Unidos, só nesse ano, congressistas já apresentaram mais de 500 leis que têm como alvo a comunidade LGBTQIA+. Então, por isso, é um momento de muita preocupação por aqui e agora ainda mais por causa dessa decisão. Vale lembrar que não foi a única. A Suprema Corte também decidiu hoje cancelar o programa de alívio da dívida estudantil de Joe Biden, era uma das principais promessas de campanha dele. Isso já tem reverberações políticas também muito importantes, tudo isso há pouco mais de um ano da próxima eleição presidencial dos Estados Unidos. E esses assuntos todos da Suprema Corte acabam sendo, sim, muito importantes e até determinantes da época das eleições. Então, a gente acompanha com muita atenção como que a população aqui está recebendo todas essas notícias. Ano passado, a gente teve aquela decisão da Suprema Corte tirando o direito ao aborto, o direito ao aborto legal em todo o país, dando direito para que cada estado decidisse se permitir ou não o aborto. Isso gerou protestos em todo o país e agora mais essa decisão contra a comunidade LGBTQIA+, mais uma decisão conservadora. Raquel? Maria, eu entendi errado. Eu já estava aqui toda esperançosa na hora que eu li. Eu entendi o contrário. Na verdade, a Suprema Corte dos Estados Unidos seguindo essa tendência que ela tem colocado de decisões contra, mais discriminatórias depois das escolhas de Donald Trump. Obrigada, Mari. Já chamo direto o Lorival Santana. Lorival, é engraçado porque a Suprema Corte americana parece que ela está legislando em torno de uma série de questões, né? Ela está legislando em relação ao aborto, agora ela está praticamente legislando sobre o que é discriminação, o que não é discriminação. Existe esse conflito que a gente vê tanto aqui no Brasil entre legislativo e supremo? O que a Suprema Corte americana está fazendo vai de encontro, vai ao encontro do que pensa o Congresso e a população americana ou não? Bem, essas questões que dizem respeito, que são levadas à Suprema Corte e que, então, dependem do julgamento subjetivo de cada ministro, são questões que, francamente, não estão claras na Constituição americana e, por isso, eles levam muito em conta a questão dos precedentes. Por isso, nas indicações dos últimos juízes, e o Donald Trump indicou dois juízes conservadores que consolidaram uma maioria para os conservadores, que antes era de cinco a quatro e hoje são de seis a três. E antes havia um voto que era móvel de um dos juízes, que é o presidente, que às vezes ele tende para um lado e tende para o outro porque ele é muito ligado à letra da lei. Então, agora, realmente, quando houve as sabatinas, e lembra que é no Senado e os democratas tinham e têm maioria no Senado, era perguntado se eles seguiriam os precedentes nas questões culturais. Todos afirmaram que sim e eles estavam mentindo, porque eles não estão seguindo os precedentes, as leis, as decisões anteriores da Suprema Corte. Então, quando se trata de costumes, essa maioria de seis a três tem sistematicamente votado com a tese conservadora e derrubado antecedentes, precedentes da legislação. Então, a questão do acesso às armas. Há um ano, exatamente, em junho do ano passado, eles tiraram dos estados, das legislaturas estaduais, o direito de mexer em detalhes de acesso às armas. E era um caso de Nova York relativo a andar com arma escondido sem ter porte de arma. Também, com relação, na época da pandemia, as igrejas poderem realizar aglomerações. Deram esse ganho de causa para as igrejas. Agora, na questão do aborto, eles retiraram a garantia do aborto há pouco menos de um ano. Existe essa decisão de hoje da questão das pessoas homossexuais e transgênero. Agora, quando se trata da democracia e das prerrogativas do governo federal, eles têm mantido a leitura, digamos, liberal. Então, eles deram um ganho de causa para o governo federal de determinar a política de imigração. Isso foi 8 a 1. E agora, houve uma votação de 6 a 3, que também tirou das legislaturas o direito de mexer nas leis eleitorais para eleições federais. Então, é isso. Nas questões morais, eles estão alterando a ordem, estão transformando os Estados Unidos num país muito mais conservador, mas eles estão segurando a institucionalidade e a democracia. Essa é a minha análise. Bem, pelo menos isso, né, Lorival? É. Querido, muito obrigada. Uma boa noite já para você. Não sei se a gente ainda se vê no espelho. O espelho é a nossa ordem aqui, gente, das notícias. Já, já a gente fala.